Sabe qual que é o problema do Pedro? Eu nunca ouvi ele falar uma coisa legal, só ouvi ele falar merda até hoje. Isso é um lixo, cara. Esse cara não vale nada. Que isso? Só porque tem dinheiro, ele acha que é melhor que os outros, esse bosta aí. Que isso? Cara, idiota. É escroto, meu. É um puta de um babaca. Mas que isso, Pedro? Um gigante doce me ofendendo gratuitamente. Não vale nada, não vale nada, não vale nada.